Dá tempo aqui, meu diretor? Quanto tempo eu tenho aqui? Hora do recado do telespectador. Boa tarde, Nico. Sol nascendo na lagoa do Bispo Marliéria. Miriam Gerais. O Euler Costa no centro de Ipatinga. Olha só. É a turma da mídia social que pediu pra mandar a foto do outono, não é? Os mídia estão cortando na alta aí, ó. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde pra você e todos que estão assistindo esse jornal. Fala com o Walter que eu amo demais. Obrigado por fazer parte das nossas vidas. Cadê o Walter? Ô, Walter. O Walter deve estar assistindo, não é não? Aí, ó. Alvina te ama, hein? Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra galera de Ouro Verde de Minas. Beijos de Ivanete. Beijo pra Ouro Verde de Minas. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Angélica de Era Nova. Estou ligada no seu programa. Eles são de Galileia. Minha avó, Maria José. Meu vô, Antônio Marinho. Minha mãe, Wanda. Lúcia, meu filho, Arthur Miguel. E meu marido, Edmilson. Todo mundo da família reunido pra assistir o BG. Isso é muito bom. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Vitor Souza, de Taubaté, São Paulo. Vim passar uns dias em GV e adorei acompanhar seu programa. Manda um beijo pra minha filha, doutora Ailane Rosa. Do meu genro, doutor Lucas Rosa. E pro meu netinho Apolo, que está completando duas semanas de vida aí. O vovô veio corujar, né? Forte abraço a todo o povo de GV e região. Excelente semana pra todos. Obrigado, Vitor. Carinho, leva nosso carinho pra Taubaté, lá. Área querida lá, nossa, né? Boa tarde, Nico. Estou aqui, acabei de almoçar e tô aqui deitado fazendo aquele quilinho assistindo o jornal, hein? Manda um alô pra gente aqui, hein? Ouro Verde de Minas. A audiência cortando na área lá, né? Olha lá. Tchau, obrigado. Tá lá. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais.